Peguei! Peguei! Que é a parte mais legal viu? Filmei! Você filmou? Gente, hoje eu tô aqui toda produzida. Esse é o primeiro look. Tem muita coisa ainda pra vocês poderem ver. Por quê? Por quê? E vocês vão ficar ligadinhos no making of pra poder saber tudo que rolou, tudo que aconteceu, o vucu-vucu, como é que é que foi gravar essa abertura que vocês veem aí todos os dias. Vamos acompanhar? A gente começa a partir de agora. Vem! Música Para, 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 para! Vamos voltar pro normal? Vila de Costa! A própria, a belíssima do sertão! Vila de Costa! Se chama que eu vou! Alá, lá, 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 lá! Ei, meu amor! Vila de Costa! Eu vou dar a dica pra vocês, gente, como é que é que faz pra você que não tem dinheiro e quer entrar na moda da Anitta daquele cinto off-white que é caro pra castiga que é caro pra castiga aqueles cintos off-white até que trem pra fábulo, sabe? Você compra aqui, né, que química é mais barata e vai fazendo um negócio assim, ó daqui a pouco você tá igual a Anitta aí vai assim, ó Anitta! 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 Off-white! E tá assim, off-white! Eu não entendi nada Ó, gente, o negócio é o seguinte, a gente tem a hora que tá nessa labuta trabalhando pra cima e pra baixo, eu já tô até com dó porque o pé tá ali, ó! Mostra lá pra você ver como é que é! Não se importa na calça dele, porque tá uma calça com o zíper e tá no lugar errado! Olha aqui pra você ver! Ô, gente! O zíper não é aqui, menino! Pelo amor de Deus! Onde que colocaram o zíper? Na perna! Mas deixa! Nós estamos agora aqui na Secretaria de Cultura pra quê? Pra gente poder fazer uns takezinhos, já fizemos ali na escada, vamos fazer outra aqui fora agora aprontando, gente, essa abertura que vocês conferiram aí hoje! Vocês acham que acabou por aqui? Acabou não, menina! Pega a bolsinha, que tem muita coisa pra gravar ainda! Vamos! Fia de Deus! Jesus de Nazaré! Eu gosto de uma coisa grande! Eu amo piqui! Mas qual o tamanho desse piqui? É de Itú, menina? Mícia, quanto é esse piqui, filha? 20 reais a dúzia desse piqui! E qual que é? Só vende a dois! É só vende a dois! Olha pra você ver o tamanho! Gente, é quase o tamanho da minha mão! Ai, que loucura! Ai, menina! Chama a Isa, gente! Encerramos por aqui esse making of que a gente fez hoje pra poder mostrar pra vocês como foi um pouquinho dessa gravação dessa abertura desse programa novo maravilhoso que vocês aí estão assistindo! Maravilhoso que a gente tem que puxar a sardinha pro lado da gente! Desde já eu quero agradecer a toda a equipe ao bonito do Lucas e a Nick ao Pedro Nunes também que tava aqui junto com a gente, tá bom? A Lu Mendes, maravilhosa, que arrasou nos figurinos! E muito obrigada a toda a galera que abriu aí pra gente poder fazer essas gravações e mostrar um pouquinho desse making of pra vocês! Tchau, tchau!